Eu saúdo as senhoras e os senhores, sou Luizete Bandeira, consultora de nutrição e atividade física na Organização Panamericana da Saúde aqui no Brasil. Nós parabenizamos a Anvisa pela excelência e pela transparência na condução do processo regulatório de rotulagem nutricional. Nós sabemos que a obesidade e as doenças crônicas relacionadas à alimentação são a principal causa de morte no mundo, especialmente na América Latina. Além de gerarem problemas de saúde, essas doenças sobrecarregam os sistemas de saúde e geram custos altíssimos. Isso preocupa ainda mais diante do enfrentamento da COVID-19. A OPAS OMS recomenda a adoção da rotulagem nutricional frontal para prevenir e controlar a obesidade e as doenças crônicas relacionadas à alimentação. Mais de 3% das mortes causadas por essas doenças podem ser evitadas com a adoção dessa medida. O Brasil pode alcançar um dos objetivos do Plano de Ação para Prevenção e Controle da Obesidade em Crianças e Adolescentes. O relatório de progresso desse plano, discutido pelos Estados-membros na semana passada no Conselho Diretivo da OPAS, aponta a necessidade de se avançar em medidas para prevenir e controlar a obesidade, medidas como a adoção de impostos de bebidas açucaradas, a restrição da publicidade de alimentos e a rotulagem nutricional frontal. Quatro países da região já adotaram a rotulagem nutricional frontal. É o caso do Chile, do México, do Peru e do Uruguai. A OPAS apoia os países para avançar nessas medidas. Durante esses seis anos, nós contribuímos no processo regulatório conduzido pela Anvisa. Mais uma vez, nós agradecemos por essa oportunidade. A adoção da rotulagem nutricional frontal representará um grande avanço para a prevenção e controle da obesidade e doenças crônicas relacionadas à alimentação aqui no Brasil. A OPAS segue a disposição da Anvisa para melhorar a saúde e a qualidade de vida da população. Eu agradeço a todos vocês e desejo uma excelente reunião.